No ar, no ar não há mais nada a dizer A não ser que a gente precisa ver no ar Que a gente precisa ver pra crer Diz o ditado popular Uma vez que existe só pra ser visto Se a gente não vê, não há Se a noite inventa Na escuridão A luz inventa o luar O olho da vida inventa a visão Doce clarão sobre o mar Já que existe lua Vai-se pra tua ver Ver e testemunhar O luar O luar Só interessa saber Onde está O luar Que a gente precisa ver no luar Que a gente precisa ver no luar O luar